Olá, boa tarde. Já está no ar o governo agora. Os surdos ganham pela primeira vez uma ferramenta exclusiva de atendimento no Disque 100. A medida faz parte de uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência doméstica lançada hoje. O objetivo da campanha que nós estamos apresentando hoje é despertar nas famílias e em toda a sociedade urgência em exercitar o dever cívico de informar as autoridades sobre as situações de violência vivenciadas dentro dos lares. Nós garantimos o anonimato. Denuncie! Agora a mulher surda, vítima de violência, pode pedir socorro. Agora a comunidade surda pode proteger suas crianças e adolescentes e denunciar os abusadores. A denúncia é a esperança de salvação da vítima. Não dê as costas para um pedido de ajuda. Não feche os olhos. Mais uma ação do Comando Conjunto Planalto para descontaminar espaços públicos. Na madrugada de hoje, os militares da Marinha e do Exército Brasileiro estiveram na estação central do metrô e na rodoviária do Plano Piloto, aqui em Brasília. Eles desinfetaram portas, corrimões, escadas e outros locais de grande circulação. A medida pretende evitar a disseminação do novo coronavírus. A Polícia Rodoviária Federal começou uma campanha para redução de acidentes nas rodovias do país. Com a operação, a BRF quer fazer com que os motoristas percebam os potenciais riscos à segurança nas rodovias. Foram escolhidos locais que somam o maior número de acidentes graves e vítimas com morte. Até a próxima segunda-feira, 150 trechos de 10 quilômetros de extensão serão fiscalizados. Josiel foi abordado em uma rodovia do Distrito Federal e aprovou a iniciativa. Se dá mais segurança. A polícia está na BR sempre abordando, vê quem está certo e quem está errado. O foco da fiscalização está em quem usa o celular enquanto dirige, combina álcool e direção e faz ultrapassagens indevidas. E para o porta-voz da BRF, proteger vidas no trânsito pode resultar em mais recursos da saúde para vítimas do coronavírus. As verbas de saúde que poderiam ser aplicadas com as vítimas de pandemia ou de outras doenças que estão acontecendo na nação, elas são aplicadas às vítimas de acidentes de trânsito. Então, se nós reduzirmos os acidentes de trânsito e as vítimas, consequentemente, naturalmente nós teremos mais recursos para a saúde pública. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto